Música 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 Mas a gente gosta Quando trabalhando A gente se encaixa Devemos a luz Dizendo a sofrida de São Salvador Oh, oh, oh A gente gosta Quando uma baiana Tem muita gente Dizendo a baixa Devemos a luz Dizendo a sofrida de São Salvador A gente gosta Quando uma baiana Devemos a luz Dizendo a sofrida de São Salvador Mas a gente gosta Quando uma baiana Tem muita gente Dizendo a sofrida de São Salvador Filha de São Salvador Filha de São Salvador Filha de São Salvador Música Filha de São Salvador 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 Obrigada.